O projeto Biblioteca Itinerante da Secretaria de Educação de Umarama é um ônibus que leva a literatura às escolas do município. Além das visitas aos estabelecimentos de ensino com temáticas relacionadas com o autor de um livro escolhido, o projeto realiza apresentações de peças teatrais e no momento estão se preparando para a terceira edição da rodada de Natal. No Natal a gente vai para a Praça Miguel Russafa, ficamos lá as noites de Natal, as vésperas do Natal. Sempre a gente apresenta um teatro natalino, então a gente espera criar um clima de Natal. Os enfeites, o teatro, a gente faz sorteios de livros antes do teatro. Então é todo aquele clima de solidariedade, de esperança, com muita luz, para fazer com que os corações vão se preparando para o Natal também. A biblioteca sempre é aberta para a comunidade, apesar de nós irmos até as escolas, mais direcionado para as crianças, os pais, os professores que estão lá e quiserem participar com a gente, no momento, eles estão livres para fazer isso. Na praça é mais direcionado ainda a comunidade porque as pessoas estão ali, na Miguel Russafa, caminhando, levando os filhos para o parquinho, ou visitando as lojas que estão abertas. Então parece que fica mais propício para eles chegarem e visitarem. Além de muita diversão e leitura, o ônibus está oferecendo aos seus visitantes uma decoração especial de Natal, confeccionada pelos estagiários do projeto e composta por sucata e material reciclado. Tudo elaborado na intenção de estimular a imaginação dos leitores. A biblioteca é temática, cada rodada a gente busca um tema. Esse ano nós já fizemos Vinícius de Moraes, Iraldo, e agora o nosso tema natalino é o presente mais bonito. Então qual é o presente mais bonito de Natal? A gente vai falar disso. Que presente que é o melhor presente de Natal? Tanto o teatro quanto a decoração, a gente vai estar buscando que as pessoas reflitam sobre o presente mais bonito de Natal. A gente fica muito ansioso quando chega o Natal porque a gente já vai na escola e os alunos já ficam meio que esperando a gente para o Natal, sabe? E a gente já começou a fazer a decoração e está ficando lindo, assim. A peça fala sobre o presente perfeito. Aí são três personagens que ficam em busca desse presente perfeito. E você vai contar para a gente qual é esse presente? Pra saber, vai ter que ir lá para assistir. As apresentações teatrais estão previstas para as 20 horas e 30 minutos de segunda a sexta-feira na Praça Miguel Roçafa.